Música 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 Falou fumoras e sejam bem vindos ao novo vídeo aqui no canal e sejam bem vindos ao jogo do momento a fuga do creeper ou creeper run basicamente nós temos que correr do creeper este é um novo jogo que saiu super interessante e que vai ser colocado até no realms pelo que ouvi dizer para toda a gente jogar que é tipo uma forma mais fácil de as pessoas testarem o jogo portanto acho que podem ir lá e existe 4 modos de jogo ou 3 na realidade o clássico o escape e o defense basicamente são várias formas diferentes de escapar de creepers e eu acho que o primeiro deles eu vou começar pelo escape porque é um género de parkour e depois vamos até ao clássico só para vocês terem uma ideia do que é nós podemos aqui tipo selecionar o tipo de mapa que nós queremos eu acho que este parece interessante o under the sea ou debaixo de água e vamos lá primeiro vamos começar pelo escape depois vamos a um clássico pessoal 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 se quiserem apoiar nas de jazz maga eu gostei com a testa para trazer jogos e coisas interessantes eu queria também explicar ah não ok não para onde é que eu vou wow ok minha pontuação foi 10 vamos tentar um pouco melhor desta vez eu ainda não tinha experimentado sequer foi o meu primeiro teste amanhã pessoal vai sair vai começar uma nova série e talvez a melhor série de sempre do canal eu não faço ideia mas talvez tenha todo o dia quase no canal minecraft story mode vai ser o novo minecraft aqui no canal amanhã portanto fiquem atentos vai ter aqui certamente portanto eu conto convosco pessoal desde já as magas estão ansiosos por isso para mim vai ser a coisa mais brutal para mim ok o ok eu pode humm eu não tenho bem a certeza se calhar é uma boa ideia ir ao clássico primeiro só para aquecer um pouco eu entro lá e ok vamos até ao clássico primeiro só para ter uma pequena ideia vamos fazer no castelo ao candyland vamos até ao candyland que é tipo a terra dos doces até trinquei a língua eu não faço ideia porque ok mas vamos lá eu não faço ideia o que é que eu tenho que fazer no modo clássico eu acho que é simplesmente fugir de creepers é tipo a forma normal eu estou a ganhar pontuação só com a só com a fuga eu só não sei ok está a aparecer um creeper ali NÃO AHHHHH GODDAMN eles são rápidos eu não estava à espera disso ok eu posso ir lá para dentro era isso que eu estava a tentar perceber humm eu só não sei se é uma boa ideia porque eu tecnicamente se eu for lá para dentro NÃO 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 ok eu só que ia morrer pessoal eu deixei de correr para alguma razão tenho uma espada oh oh eu tenho uma espada e uma armadura ok NÃO AHHHHH ok ok o tempo está a continuar pessoal temos 50 segundos ah espera eu ainda tenho 20 não não tenho a minha pontuação é 53 se eu ficasse ali um ano eu tinha conseguido mais tempo wow vamos até ao defense já que estamos tipo eu não sabia que os jogos eram tão rápidos sinceramente pessoal eu não tinha testado eu queria fazer um primeiro teste enquanto estava a gravar portanto vamos tentar fazer o defense eu não faço ideia o que é portanto bora lá ok esperemos que este demore mais tempo pessoal para a minha segurança o jogo está a começar em um segundo ok temos um arco e temos que defender ah ele tem power ups oh ok hum os creepers aparecem suponho eu eu não sei bem de onde hum eu estou a gostar do por menor do carro da polícia que está a pescar e tudo mais ok mas será que nós temos que tipo não não dá nós não conseguimos sair daqui pessoal AHHHHH que susto onde é que ele apareceu ele está aqui uau vocês viram ele apareceu do nada não ok ahm calma pessoal ahm temos que ter calma tentar tipo não morrer já era uma punida ele apareceu tipo do nada eu sou lego dos monos vocês sabem isso portanto é tranquilo vocês sabem que comigo vocês estão seguros está a brincar pessoal não estou nada seguro ah ah porque ok ok uh foi por pouco eles são rápidos na realidade ah espera que a corrida do creeper ou a fuga do creeper fosse realmente a correr eles correm ok hum se eles verem sempre daquele lado pelo menos dá para ter uma ideia e e ah não vem sempre daquele lado é um assassino não vocês viram parecia lá o tag em cima ah não ok os assassinos aparecem do nada ok bom saber isto vai ser ótimo ok hum eu não consigo acertar magnífico ok hum eles são mais lentos mas parece que levam mais dano ok é basicamente a coisa interessante sobre eles hum pelo menos estamos a aguentar bastante tempo pessoal pelo menos estamos a aguentar bastante tempo ok por favor morre morre por favor ah não ok foi por pouco estamos a aguentar imenso tempo na realidade 422 pontos já eu não sei se é equivalente a segundos ok olha para isto pessoal é legulas monas a fazer tipo ah não ok ótimo está a correr bem este é mais fácil este jogo pelo menos para mim ah podemos fazer power ups é verdade ok ainda não ainda não não vamos fazer power ups nenhum porque eles já estão aqui ok hum ah não porque ok ok estamos vivos vamos tipo dar eu não faço ideia o que é isto hum ah isto é basicamente pega fuga pega fuga a todos os cremas isto os mata eu vou pensar que isto os ia matá-los ok nope ok estamos bem vou pensar que isto ia matá-los mas não ah isto é o upgrade eu devia ter comprado o upgrade pessoal eu devia ter comprado o upgrade definitivamente o upgrade ok hum ok isto é fácil demais eu ficava aqui o tempo todo eu ficava aqui o tempo todo vamos tentar chegar aos 1000 segundos pessoal quando chegámos lá vamos tentar outro jogo hum eu nem sei se vou chegar lá hum isto está a começar a complicar ok mas parece que eles não conseguem matar assim tão fácil pelo menos não é como por exemplo aquele do parkour em que eu caio e morro hum hum lá tipo tem creepers até atrás de mim e tal mas lá é bem mais fácil lá é bem mais fácil wow este creeper leva com o dano todo ok hum 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 ok isto é tipo um tanque isto é tipo um tanque isto é tipo um tanque isto não é bom pessoal isto não é nada bom ele está chateado ele está irritado e não está a acontecer nada não isto é muito isto mete medo e depois não deu dano nenhum ok eu estava à espera de mais dano vamos então largar aquele pessoal daquele tanque mais vale tentar tipo escapar hum hum yeah vocês viram é mais fácil fazer isto quase ok ok magnífico eu queria estar ali preso pessoal está preso no villager ha toma caras de lula obrigado por me ajudarem ok ah que ninja pessoal vem ninjas agora a atacar dois ah não 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 ah eu estou vivo I'm alive I'm the king of the war isto mete medo ok power ups tem um tanque ah o tanque deve reventar com eles todos ok upgrade upgrade hum conseguimos 880 882 segundos há um pouco menos que isso porque aquilo não para logo mas wow isto é um ótimo tempo eu acho ok vai ficar o tempo aí para vocês quebrarem eu estou super empolgado para amanhã começar hum a jogar algumas coisas novas ok vamos tentar um modo class vamos tentar um modo escape só uma vez ok pode ser que seja agora mais fácil e para terminar vamos fazer um clássico só para só para ver o que é que acontece ok 5 4 3 2 1 ah ok isto parece-me mais fácil eu devia ter começado por este uuuh eu não quero olhar para trás eu não quero olhar para trás ah não não uuuh ok uuuh já está aqui já está aqui não o que é eu estava no final ok eu estava no final porque queria no final ok eu consigo passar este pessoal eu consigo definitivamente passar eu estava tipo no final vocês viram era aquela porta preta pelo menos este tem que passar uuuh 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 eu não tenho corrida uuuh uuuh não posso olhar para trás não posso perder tempo uuuh 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 magnífico uuuh nós só temos que fazer saldos mais pequenos pessoal uuuh 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 Ok, vamos até ao modo clássico pessoal, vamos só tentar mais uma vez, mas desde já obrigado a todos os tempos, obrigado a todos os que estão devendo morrer, seja de que forma for, obrigado a todos aqueles que veem agora a minha cara nos mupis, tipo todos os dias, obrigado, vocês são lindos, peço como é que vocês tenham que aturar com uma cara tão linda todos os dias, ou com um trailer tão lindo, ou um anúncio tão lindo antes dos vídeos. Vocês vão perceber em breve, ok, vamos começar com, vamos fazer o castelo pessoal, para terminar, porque é a partir do momento em que nós morrermos agora, finito, morre eu, eu não faço ideia, mas vai ser o grande final, o grande final é agora, it's the final countdown, oh pera tem aqui um, oh, oh, tem aqui um tento é para atirar, eu não tinha visto muitos destes power ups neste modo, mas isto parece interessante, ok. Não, 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 há aqui uma espada que é one hit kill, basicamente isto, eu não sei a quantas utilizações tem, deve ter tipo só uma ou duas, tem quatro, tem mais quatro, ou seja, são cinco utilizações no total, ah não, porque é que eles não morrem? Porquê? Porquê? Ok. Oh, ok, eu utilizei a espada pessoal, mas eu precisava estar tipo, ah, vocês devem ver a minha cara, às vezes faço cara estúpida, ou muitas vezes, ah, é normal, é só porque eu estou tipo, bastante concentrado. Não, ah, era um creeper daqueles carregados, era um charge de creeper, mas é isso, muito obrigado pelo vosso caminho, eu espero que vocês tenham gostado, gostaram, já sabem, esmagam, eu gostei com a testa, eu conto que o vosso apoio era demais mesmo, ah, este é o novo mini jogo de mod, de toda a gente está a jogar, portanto, eu acho que vocês vão curtir, esmagam, eu gostei, ajudem a partilhar pessoal, deixei aquilo que gostei, é tipo, 0.321s da vossa vida, e ajuda imenso. Muito obrigado pela vossa companhia, um abraço, e até a próxima.